Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o concurso de agente penitenciário. Conforme prometido, eu fui até o secretário do sistema prisional, doutor Anderson Spindola, e lá tivemos a confirmação de que o curso de formação será aplicado para os 921 candidatos aptos ao curso de formação. Porém, houve um problema na licitação deste curso. Nós trabalhamos de uma forma em conjunto e ele me disse que estes problemas foram solucionados e que a CEPLAG já está efetuando os trâmites para a contratação da empresa que fará o curso de formação. A nossa expectativa é que em janeiro este curso de formação comece. Nós continuaremos acompanhando e vocês podem contar com o nosso trabalho e o nosso apoio. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto